Fala meus hereditos, galera! Mais um vinho, galera. Eu estou em um comodão porque o meu quarto está invadido pelo meu irmão, ok? Mas já deixe seu like no seu canal e compartilhe esse vídeo aqui, ok? Porque hoje vai ser no sétimo vídeo chamado Rap do Joey e Ellie, do jogo The Letters of Us, o último de nós. Ou melhor dizendo, os últimos de nós. Medi-Hits, sete minutos, vamos lá. 3, 2, 1 e... Play! Deixe o like e se inscreva. Pelo amor de Deus. A mandareia. O jogo é muito bom, velho. O jogo é muito bom, velho. Pessoas que eu me importava se foram pra seta de pé, porque você importa tanto pros fagalumes, então você é a única pessoa imune. Eu vou te proteger, mas não esqueça mais, isso é só trabalho. Você não é minha filha e eu não sou seu pai. Garota, esse mundo é cruel e tão grande, só pra quem se garante. Então não se esqueça, entre homens e monstros, entre polvoras e sangue, você só tem uma chance. Lá, os tiros valerem a pena. Por muito tempo, eu tenho lutado pra sobreviver. Eu só faço o que eu posso. Não importa como você sempre vai encontrar um monte de viver. Muito bom, o jogo é muito bom, velho. Eu não joguei, mas assisti. E é muito bom. Os acordes do violão ainda lembram da minha voz. Acho que eu e você somos os últimos. Mais 2 de nós. Yeah, yeah. Yeah. Alô, alô, alô. 7 minutos. Nerd Hits. Tenho medo de ficar sozinha. Tem muita gente malvada lá fora. Muita gente precisa de ajuda. É que eu sou imune ao vírus Talvez seja a chave pra achar uma cura Atravessamos cidades abandonadas Fugindo de emboscadas Sempre tão perto de morrer Todas as pessoas que eu amava morreram Ou me deixaram todo mundo menos você Tudo que eu passei, aqueles homens que eu matei Não vai ser em vão Mesmo sendo tão pequena Eu vou, faça os títulos valerem a pena Por muito tempo eu tenho lutado pra sofrer Mano, eu já reagei um rap que era do The Last of Us E o título era Faça os títulos valerem a pena, velho Muito da hora Caminhando entre esporos Espero que quando você ouvir Os acordes do violão ainda além de da minha voz Acho que eu e você somos os últimos de nós Que lindo Que lindo, cara Mano, esse jogo é sensacional, velho Meu Deus, puta que pariu Mano, os caras conseguem fazer um jogo muito da hora, mano Mano, mas dá uma vontade de jogar Pena que eu não tenho Que eu não tenho um console pra jogar Triste a realidade, ok? Então, esse é o vídeo Espero que tenham gostado Valeu